Em Teoflotone, os casos suspeitos de meningite colocaram as autoridades em alerta na região. A gente volta a falar de problema de saúde humana aqui, né? O Antônio vai contar pra gente. Nicomédias, vamos esquecer um pouquinho esse assunto de pandemia, de coronavírus, e vamos lembrar de outras doenças muito preocupantes, inclusive que matam também. Meningite. Ainda lembra da meningite? Pois é, então vamos prestar atenção nela, porque meningite é o alvo, acendeu o alerta vermelho das autoridades na Superintendência Regional de Saúde em Teoflotone. Há casos de meningite sendo estudados em Teoflotone, aguardando confirmação. Há também até suspeita de mortes. Suspeita, que eu estou falando. Então, por tudo isso, Superintendente Regional de Saúde de Teoflotone, Ivão José Santana, falou a respeito da preocupação da meningite nas 32 cidades atendidas pela unidade no Vale do Jequitinhão e Mocuri. Na parte nossa de epidemiologia, a gente está ainda fazendo aquela busca da parte epidemiológica, daquela pessoa que ficou dois dias internada da UPA e depois foi para o Santa. A gente está esperando a análise do líquor que foi colhido dela. Ela chegou lá no Santa Rosália em convulsão mental, enfim. A pessoa, né? E aí, tudo indica que é meningite. Mas a gente está esperando a análise do líquor que a gente não tem ainda, tá? E a gente está atento a esse detalhe. Depois desse alerta aí, o nosso ponto focal aqui, que é a Flávia, ela está mantendo contato com todos os municípios. Qualquer sinais e sintomas em relação à meningite é comunicar aqui à Superintendência. Mico Mendes, além dessa preocupação, o Superintendente Regional de Saúde, Ivão Santana, falou a respeito da vacina. A vacina faz parte do caderno convencional de vacinas da população. A proteção contra meningite está lá no posto de saúde à disposição. Mas por que as pessoas não tomam a vacina? O Superintendente fez um alerta. Essa vacinação, ela continua, ela é precurizada. Está lá no cartão das pessoas. É importante que as pessoas olhem o cartão, né, a idade certa de vacinar para meningite. É igual àquela época da febre amarela. Houve uma vacinação em massa na época da febre amarela, mas nesse momento não há ainda nada que a gente pode falar que tem que ter vacinação em massa, não vamos fazer alarde nesse momento. Mas já tivemos um caso, tem outro caso de investigação. É o momento que a gente está acendendo aquela luzinha vermelha, né, que a gente fala. Não sei, e eu pedi que a parte da epidemiologia nossa fizesse mais perguntas nos pontos vocais dos hospitais, dos municípios. Fantone Pesso para o Balanço Geral. Valeu, Fantone Pesso.